Primeiro, vai depender da sua necessidade de deslocamento. Eu conheço muitas famílias que estão super tranquilas e satisfeitas com o transporte público. Seja numa cidade pequena, ou seja, que você quase nem vai usar tanto transporte, porque muitas coisas vão ser feitas a pé, mas você tem minimamente numa cidade pequena ônibus, o que eles chamam de autocarros. Numa cidade como, cidades maiores como Lisboa, como Porto, você já vai ter metrô, inclusive, você vai ter comboios urbanos, quer dizer, trens urbanos que percorrem a cidade, além de que você também vai ter os elétricos nessas cidades. Mas, assim, de certa forma, apesar do português de vir reclamando, você tem uma rede de transportes públicos que atende muito bem, o mais importante é uma rede de transportes públicos pontual. Você sabe que o ônibus vai passar às 10h15 naquele ponto e ele passa às 10h15. Isso eu acho fenomenal essa em Portugal. Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. Agora é você que vai se apresentar, vai. Eu sou o Gui Pacheco, casado com a digníssima Pati Lemos. Mas você é o quê? Mineiro, baiano, paulista, carioca? Sou brasileiro. Cantango. Sou brasileiro de todos os lugares. Sou mineiro, criado em São Paulo, morei em Brasília e no Rio de Janeiro. Sou um cara cosmopolita do Brasil e hoje vivo feliz aqui em Portugal. Nós temos gêmeos de 10 anos de idade e mudamos todos para Portugal em 2017, ou seja, há 5 anos. Eles tinham 5, agora metade da vida deles já vivido aqui. Já são portugais. Já são portugais. Em Portugal. O tema de hoje do nosso podcast é uma pergunta que muita gente me manda. Patrícia, o que eu faço? Eu ouço o transporte público ou é importante eu ter carro em Portugal? Vamos lá. Eu vou deixar o Gui responder para vocês e depois eu vou fazer minhas considerações. Passei a bola. Eu acho engraçado porque às vezes o brasileiro gosta de carro. O brasileiro gosta de carro. O português também gosta, mas o português tem um uso mais consciente do carro. O português ama carro. Ele ama carro, mas ele tem um uso mais consciente. Ele limpa aquele carro, ele cuida daquele carro. Gente, você vai ver carro aqui de 2005 tão cuidado. Não é uma coisa impressionante? Sim, sim. Impecável. Eu acho que o português ama carro. Impecável. Mas é que eu falo o seguinte, às vezes eu recebo consultas de jornadeiros, de seguidores. Gui, acabei de mandar para Portugal, onde é que eu compro um carro aqui? O cara mal chegou, a pessoa mal chegou, já quer comprar um carro. É, parece que eu não gosto de carro. E assim, aquela coisa, como você tem carros de marcas que no Brasil são cobiçadas, até porque Portugal não tem uma indústria automobilística. Os carros aqui, aqui só se montam um ou dois carros da Volkswagen, o resto são carros importados. Então você tem BMW, Mercedes e por aí vai, além do Renault, Peugeot, Fiat, enfim, todos eles, Volkswagen. Mas assim, o brasileiro fala, aquele status, vou comprar uma BMW, vou comprar uma Mercedes, né? E você até consegue comprar, às vezes, uma Mercedes 2005. Com preço bom, é o sonho de ter aquele carro, aquele carrão importado, mas ir por um custo relativamente baixo. Mas a questão básica não é essa, a questão é usar transporte público ou ter um carro aqui em Portugal. Eles chamam de viatura, tá pessoal? Uma viatura. Olha só, vai depender muito da necessidade que você tem no seu dia a dia. Primeiro, vai depender da sua necessidade de deslocamento. Eu conheço muitas famílias que estão super tranquilas e satisfeitas com o transporte público. Seja numa cidade pequena, ou seja, que você quase nem vai usar tanto transporte, porque muitas coisas vão ser feitas a pé, né? Mas você tem, minimamente, numa cidade pequena, ônibus, o que eles chamam de autocarros. Numa cidade como, cidades maiores, como Lisboa, como Porto, você já vai ter metrô, inclusive. Você vai ter comboios urbanos, quer dizer, trens urbanos que percorrem a cidade. Além de que você também vai ter os elétricos nessas cidades. Mas assim, de certa forma, apesar do português ir reclamando, você tem uma rede de transportes públicos que atende muito bem. O mais importante é uma rede de transportes públicos pontual. Você sabe que o ônibus vai passar às 10h15 naquele ponto e ele passa às 10h15. Isso eu acho fenomenal aqui em Portugal. Vai depender muito de cada política de cada cidade, né? Você ter a gratuidade ou um desconto maior para determinados grupos, né? Para idosos, para crianças, para jovens, ou mesmo para todos os moradores ou pessoas que trabalham na cidade. Por exemplo, em Cascais, o transporte público é gratuito para quem mora, estuda ou trabalha em Cascais. Os transportes públicos que existem dentro da cidade. Então, assim, a questão do transporte público no dia a dia, para a escola, para o trabalho, funciona bem. Agora, muitos portugueses têm o carro e usam, assim, no fim de semana. Para viajar. Ou para ir ao supermercado, fazer uma compra, para fazer uma viagem, né? Ou por uma questão mesmo de comodidade. Existem, obviamente, pessoas que vão de... Saem, por exemplo, saem de Oeiras e vão para Cascais... E vão para Lisboa de carro todos os dias. Vai pegar um pouco de engarrafamento de manhã. Vai ter que pagar pedágio, né? Vai ter que arrumar um lugar para estacionar o carro em Lisboa, que não é tão simples assim. Então, muitas vezes, há uma série de até de empecilhos ao uso do automóvel que são os facilitados pelo uso do transporte público. Então, assim, é muito uma questão do seu estilo de vida e da sua necessidade no dia a dia. O que eu diria é o seguinte, de cara não compra, não. Pensa primeiro, veja primeiro como é que vai ser a sua rotina em Portugal, quais são as suas necessidades, onde você vai trabalhar, onde o seu filho vai estudar e tal. A partir daí, é que você pode pensar, talvez, em ter um automóvel como sendo, assim, um transporte alternativo da família. Essa é uma visão maior que eu posso dizer sobre isso. É, eu penso um pouco diferente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que acontece? Não diferente, na verdade, né? Mas, assim, cada família tem uma dinâmica. Cada família tem um bolso. Cada família vem com alguns hábitos do Brasil. Se você conseguir, primeiro, se você for morar em uma cidade maior, onde você consiga ter ali escola, né, comércio e o teu trabalho perto, é, numa, ok, numa distância, ok, é, eu, assim, uma boa, as pessoas usam o transporte público aqui direto. O português que tem, que é executivo numa empresa em Lisboa, ele mora em Cascais, ele vai de transporte público, porque ele vai de comboio, porque ele não quer pegar trânsito. Não é que nem tenha trânsito. Ah, você disse que ele vai... Ele vai de transporte público. Ah, sim, claro, claro. Ele vai de transporte público. Ele vai de transporte público. Ele não quer pegar trânsito. Ele não quer pegar trânsito. Aonde que eu acho que o carro é bacana para você viajar, para você sair? Por exemplo, você quer conhecer a praia de comporta, você quer conhecer o porto, mas, ao mesmo tempo, para ir para o porto, você tem comboio de Cascais, de Lisboa. Então, assim, você tem que ver qual a cidade que você vai. Isso é um ponto que interfere e impacta muito no planejamento de cada família. Tem cidades que você não tem comboio. Então, caramba, eu vou usar o transporte. A minha opção vai ser ônibus. Faz sentido você fazer tudo de ônibus? Dá para você fazer tudo de ônibus com conforto? Dá. Então, o carro aqui é muito mais como um objeto de lazer, que vai te proporcionar o lazer, do que uma necessidade. Aquela coisa assim, poxa, eu acordo 5 horas de amanhã, fico 3 horas no trânsito, 4 horas e vou chegar no meu trabalho às 9. É menos, concorda, Gibbs? Sim. É a questão de fazer conta, na verdade. Você fala, mas eu preciso ter o carro, porque eu quero ter a comodidade de, de repente, fazer as compras do mês. Eu tenho que... E por que não pegar um Uber, né? Para falar a máquina, um transporte... É, depende muito da dinâmica de transporte. Mas que é a TVDE, que eles chamam de transporte, não sei o que, descaracterizado. Essas plataformas de transporte. Vai, às vezes, de repente... É a questão de como eu falo? É a questão de conta. Será que quanto esse cara vai gastar nesse tipo de transporte por mês versus o que ele gastaria tendo que manter um carro? Combustível, parará, yuki, manutenção, pedágio, etc. Então, é realmente uma questão de cada estilo de vida. Eu sou mais adepta do carro. Eu sou mais adepta. Eu acho mais prático, né? Eu gosto de pegar o meu carro, entrar, sair. Eu gosto dessa autonomia. É uma senhora, já. Ela gosta de andar de carro. Eu gosto dessa autonomia. Você já curte mais o transporte por mês? Ah, uso tranquilamente. É, o Gui já curte mais. E vai a Lisboa, ele vai de comboio. Ele vai... Tem que fazer um trabalho no porto, ele vai no porto, ele vai de comboio. Você já curte mais. Eu prefiro o carro, porque... Mas aí é uma questão muito mais de como que... A satisfação pessoal. Mas você vai ter que ver na cidade que você vai morar. Qual a necessidade de você ter um carro e o quanto que o transporte público vai facilitar a tua vida. Porque aqui, o que eu posso te dizer? Funciona. É pontualíssimo. Ou seja, não vai ter aquele impacto de você chegar atrasado, ter algum problema no teu trabalho. Isso não vai acontecer aqui. Crianças de manhã é muito engraçado, porque a gente vai levar as crianças na escola. A quantidade de crianças indo para o comboio, para pegar o comboio sozinha, para ir para a escola. É bizarro. É super normal aqui. É um lugar seguro, tranquilo, enfim. Eventualmente, uma ou outra situação que você tenha, num elétrico, que tem muito turista. E você tem aqui ainda aquela coisa que não tem no Brasil há muitos anos, que são carteiristas. É um batedor de carteira. Isso é uma coisa muito pontual. Porque, assim, muitas pessoas no Brasil usam o carro, não por uma questão de... De lazer. De confundem para o trabalho, mas, assim, porque, às vezes, o transporte público não funciona para ele. Não, aqui funciona. Não funciona. Então, assim, é melhor o cara ter um carro, vai ter um gasto, é uma despesa, do que usar um transporte público que não vai funcionar para ele. Lotado, mal aparelhado, atrasa... É, não, aqui não. Tem essas questões todas que estão envolvidas, que têm que ser levadas em conta. Então, assim, basicamente, eu acho assim, é planejamento, é bolso. Estou morando em Braga, mudei para Braga. As famílias que a gente conhece, todos fazem tudo a pé lá. Onde você vai estar morando? Aqui, ok. Provavelmente, a escola do seu filho vai estar naquele raio. Ou seja, a criança vai a pé para a escola. Pode ir a pé para a escola. Ponto. Ou de bicicleta. Sim. Ou de trotinete. Sim. Tem que levar em consideração também essa rede que existe nas cidades de transportes alternativos, né? Que a gente chama de alternativos. Como é seguro? As bicicletas elétricas. As crianças podem ir de bicicleta. Então, você tem também esse composto que tem que levar. Bom, ok. Eu moro aqui. As crianças estudam aqui. E o meu trabalho é aqui, do outro lado. Opa, vamos ver. Como é que é? Como é que é o transporte público do ponto A até o ponto B? De quanto em quanto tempo? Quanto tempo vai demorar essa viagem? É. Se eu tivesse um carro, quanto tempo demoraria? Quanto que eu ia gastar por mês? Eu ia ter que parar o carro? Qual o valor do estacionamento? Qual o valor do estacionamento? Então, assim, é conta. É conta. É conta do marido. Aí, de repente, vai ver. Não. Besteira. Ter carro. Agora, o europeu... O carro vai ser, se você não usar, por exemplo, um transporte como um Uber, por exemplo, vai ser para você ter as suas viagens de lazer. O europeu, ele usa muito transporte público, concorda? Sim, sim. O europeu usa, não é português, é o europeu. O europeu, ele usa muito transporte público. O americano usa também, tem uma rede de... Nas grandes cidades, por exemplo, em Nova Iorque, você tem um metrô que funciona. Paris, você conhece a cidade inteira debaixo da terra. Vou falar aí das grandes cidades. Lisboa, você tem uma rede razoável de metrô que te leva para todo lado. Inclusive, do aeroporto, se você quiser vir, vamos dizer, do aeroporto, você tem metrô no aeroporto de Lisboa. É isso que é fenomenal, sabe? E isso vai te levar, vai te conectar com outras estações de metrô, com o trem, ou seja, você pode ir a qualquer lugar. Chegou em Lisboa, no aeroporto, você pode ir a qualquer lugar da cidade utilizando o transporte público. Então, acalme seu coração, se você vai ou não comprar um carro na hora que você chegar, olha só, chega, vai ter tanta coisa para você fazer, tanta coisa para você organizar, até a tua vida estar toda de pé, sabe? Tudo certinho, tranquiliza o coração, porque você vai usar o transporte público, não é perigoso, é eficiente e é pontual. Correto? Corretíssimo. É isso aí, meus amigos queridos, um beijo gigante e muito obrigada pela sua atenção. Começa a seguir a gente lá no Instagram. Beijo. Até mais. Tchau.